Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo eu vou falar para vocês, é sobre esses fones Bluetooth lançamento que eu já testei os melhores fones Bluetooth lançamento que você pode estar comprando este ano já chegue nesse vídeo deixando o seu like, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações e também participe nas nossas redes sociais e no nosso grupo no WhatsApp sempre que tem novidades, promoções, eu aviso vocês lá e se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo e caso você queira saber mais detalhes sobre qualquer um desses modelos, eu já gravei o review completo eu vou deixar algumas sugestões nos cards e vamos lá, vou falar um pouco sobre cada um desses fones lançamentos que você pode estar comprando este ano e na minha opinião, um bom custo-benefício tem vários fones diferentes, marcas diferentes e fones que eu achei muito bom e vamos lá, vamos ver com mais detalhes esses modelos e este é o fone gamer lançamento da marca Lenovo, o modelo GM3 um fone muito top na minha opinião, tem o display que indica a bateria da case tem os LEDs aqui na case verde, só que agora acabou a bateria isso que eu não gostei muito deste modelo eu achei que a case tem muito pouco bateria os fones eu achei que ficam bem protegidos dentro da case achei o material dos fones muito bom, olha que legal, os LEDs aqui no fone também tem microfone, achei bastante confortável no ouvido e achei que este modelo abafa bastante o som além disso, o grande destaque deste fone na minha opinião é a qualidade de som eu achei um som bastante alto, potente, com bons agudos e com bons graves um dos melhores fones em qualidade de som da marca Lenovo que eu já testei aqui a caixa deste modelo aqui ele fala mais alguns detalhes sobre o Bluetooth você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros e aqui sobre a bateria, 35 mAh de bateria nos fones você consegue utilizar por aproximadamente 3 horas e meia e 250 mAh de bateria na case eu achei que a duração da bateria dos fones não é muito boa e também achei que este modelo conta com pouca bateria na case mas eu achei muito top este modelo, um fone gamer que conta com o modo game e também este modelo tem uma qualidade de som muito top para você que gosta de um som bastante alto, com bons graves este fone eu achei muito bom e esta é a minha opinião sobre este modelo da Lenovo este fone gamer da marca eu vou deixar o link na descrição caso você queira garantir o fone gamer Lenovo GM3 no momento que eu estou gravando este vídeo ele está custando 135 reais com frete grátis você pode escolher estas outras opções com adicional aí fica um pouco mais caro eu vou deixar o link desta página caso você queira garantir este modelo pode ver alguns pedidos e nota muito boa e este é o lançamento da marca Edifier o modelo X2 um fone com custo benefício muito bom na minha opinião aqui tem um led que indica bateria tem conector USB-C aqui a escrita Edifier e olha como os fones ficam na case muito bem protegidos na minha opinião um fone também bastante leve assim como a case conta com estes pequenos leds indicando a bateria touch funciona muito bem também tem microfone e aqui a caixa deste modelo achei entrega da marca Edifier bastante rápido aqui também ele fala sobre a bateria este modelo que também tem o modo game IP54 e é muito bom este fone pois também conta com bluetooth de qualidade o grande destaque deste modelo na minha opinião é a bateria você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua com este fone e também mais 21 horas aqui com a bateria da case e para você carregar apenas 10 minutos você já consegue utilizar por aproximadamente 1 hora o grande destaque deste fone na minha opinião tem um bom custo benefício achei o preço deste fone bem legal e a qualidade de som achei que o som dele é bastante alto não é aquele som que fica distorcido quando você deixa no volume máximo não conta com muitos graves mas achei bom pelo preço um lançamento da marca com o modo game um fone bastante leve, discreto e também um fone de qualidade na minha opinião e eu também vou deixar o link da loja oficial Edifier no AliExpress caso você queira garantir o fone Edifier X2 você pode escolher entre estas duas opções tem com o adicional, aí fica um pouco mais caro ele está custando R$141 e o frete também é grátis e este é o lançamento da Xiaomi o modelo Redmi Buds 3 Ute um fone muito bom na minha opinião pelo preço olha que legal como os fones ficam dentro da case eu achei que este modelo não fica tão protegido igual por exemplo o fone da Edifier tem conector USB-C aqui é escrita Redmi mas eu achei este fone muito bom o touch funciona muito bem é bastante confortável no ouvido aqui indica o lado de cada fone e sobre a qualidade de som achei que o som dele é bastante alto com bons agudos e um pouco de grave gostei bastante deste modelo pelo preço ele tem Bluetooth 5.2 um Bluetooth de grande qualidade aqui fala mais alguns detalhes sobre este modelo e com este fone você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua mais 18 horas de bateria aqui na case achei muito boa a bateria deste modelo e este fone também conta com o modo game um fone bastante completo pelo preço já se você quiser garantir o fone da Xiaomi o modelo Redmi Buds 3 Ute eu vou deixar este link na descrição do vídeo olha o preço com super ofertas aqui no AliExpress custando R$105 com frete grátis um grande custo benefício pela qualidade deste lançamento da marca e outro lançamento da marca Xiaomi outro fone de grande qualidade é o modelo Redmi Buds 3 um material muito bom na case e também nos fones a case que conta com um pequeno LED indicando a bateria tem um botão aqui também para você resetar os fones conector USB-C achei o material muito bom olha os detalhes do fone achei que o fone também fica bem protegido dentro da case e olha o acabamento dos fones de grande qualidade touch também funciona muito bem tem um sensor assim que você tira do ouvido pausa a música assim que você coloca no ouvido volta a tocar achei bem legal ele é um fone grande mas bastante leve na minha opinião e também tem o aplicativo da Xiaomi que você consegue conectar em alguns smartphones da Xiaomi achei bem legal se você quiser saber mais detalhes veja no review completo deste fone e você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua aqui a caixa deste modelo achei bem legal bem parecido com o modelo Redmi Buds 3 Ute tem Bluetooth 5.2 35 mAh de bateria nos fones e 310 mAh de bateria na case e você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua com este fone mas o grande destaque é a qualidade de som e o tempo de delay em jogos este fone que também conta com bom tempo de delay em jogos e com som muito bom um som alto potente com bons agudos e com bons graves um dos melhores fones da marca que eu já testei em qualidade de som um som bastante equilibrado gostei bastante deste modelo eu prefiro fones que tem borrachinha mas este modelo eu também achei bem confortável no ouvido um dos melhores fones que eu já testei sem borrachinha é o modelo Redmi Buds 3 e se você quiser garantir o fone Redmi Buds 3 ele está custando R$191 eu vou deixar o link desta página ele tem essas outras opções com adicional aí fica um pouco mais caro vários pedidos e nota muito boa e este é o lançamento da marca Halo o modelo Halo GT7 olha como que é os fones achei bem legal o design dos fones só que eu achei que o material dos fones é um pouco simples e também achei que esse modelo os fones não ficam tão protegidos dentro da case outra coisa que eu não gostei muito deste modelo é que a case não conta com nenhum LED indicando a bateria apenas com esse pequeno LED indicando quando está carregando tem conector USB-C achei a caixa bem legal os detalhes aqui veio um pouco amassado mas não tive nenhum problema o fone que veio muito bem protegido tem bluetooth 5.2 de grande qualidade bateria tem touch aqui fala mais detalhes sobre a bateria e também tem um modo de baixa latência para você que gosta de jogar pode ser uma boa opção e você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua com este modelo achei boa a bateria dos fones só que eu achei que este modelo o fone material um pouco simples o touch eu achei que funciona muito bem e sobre a qualidade de som achei que ele tem um som alto potente com bons agudos quando você deixa no volume máximo o som não fica distorcido eu não consegui escutar no volume máximo achei o som deste modelo bem alto só que eu achei que ele não conta com muitos graves este que é o lançamento da marca o modelo Halo GT7 e eu vou deixar o link da loja oficial Halo no AliExpress caso você queira comprar o modelo Halo GT7 olha quantos pedidos nota também muito boa você pode escolher entre essas três opções e ele está custando R$132 no momento que eu estou gravando esse vídeo com frete grátis e uma das melhores marcas de fone bluetooth que eu já testei no canal é a marca QCY e este é o lançamento o modelo T17 um fone com preço muito bom na minha opinião e com grande destaque a bateria olha que legal os fones conta com esse pequeno LED indicando a bateria achei esse modelo confortável no ouvido um fone bastante discreto a case também achei bastante leve aqui ele indica o lado de cada fone tem um pequeno LED indicando a bateria tem conector USB-C e aqui a caixa deste modelo bluetooth 5.1 que eu achei muito bom aqui fala mais alguns detalhes sobre o bluetooth sobre a bateria e olha isso você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua com este fone e esse é um dos melhores fones um dos fones mais baratos que tem mais bateria que eu já testei aqui no canal o que eu não gostei muito deste modelo é que eu não consegui conectar ele com o aplicativo QCY este fone não é compatível com o aplicativo QCY mas eu achei o preço muito bom com uma boa bateria sobre o som também achei que ele tem um som alto potente mas não conta com muitos graves achei alto o volume deste modelo com bons agudos mas não conta com muitos graves esta é minha opinião e o modelo QCY T17 está com super ofertas aqui na loja oficial no AliExpress custando de R$88 a R$89 depende do modelo que você escolher você pode escolher entre estes 3 modelos e o frete é grátis e mais um lançamento da marca QCY é este fone aqui o modelo QCY T16 material de grande qualidade nos fones achei este modelo bem confortável no ouvido o touch funciona muito bem e diferente do modelo T17 este fone é compatível com o aplicativo QCY eu achei que os fones não ficam tão protegidos dentro da case mas eu achei o design e o material dos fones da case de grande qualidade tem um botão aqui também o LED que indica a bateria conector USB-C aqui a caixa deste modelo este fone que tem Bluetooth 5.2 aqui também fala mais alguns detalhes do Bluetooth sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua com este fone e eu achei que este modelo conta com um pouco mais de grave em comparação com o modelo T17 o som também achei alto potente com bons agudos e com um pouco de grave o que eu não gostei muito deste modelo ele que é compatível com o aplicativo QCY é que quando você deixa no volume máximo dependendo do efeito de som que você ativar no aplicativo eu achei que o som dele fica um pouco distorcido esta é a minha opinião e se você quiser garantir o modelo QCY T16 também vou deixar o link da loja oficial aqui no AliExpress ele está custando R$125 vários pedidos e nota muito boa e este é mais um lançamento da marca QCY o Fone Gamer G1 achei muito top um dos melhores se não for o melhor Fone Gamer que eu já testei no canal olha que legal os LEDs aqui que indicam a bateria na case também conta com esse LED aqui dentro da case e pode ver que os fones ficam muito bem protegidos dentro da case tem esse botão aqui também e olha os detalhes aqui no fone muito top o acabamento material de grande qualidade achei esse fone bem confortável no ouvido e também bastante leve o touch funciona muito bem e outro grande destaque deste fone é a bateria aqui ele mostra mais alguns detalhes e pode ver que a caixa deste modelo diferente do T16 e T17 que eu mostrei para vocês parece que é meio brilhante tem Bluetooth 5.2 aqui fala mais detalhes sobre a conexão também sobre o Bluetooth e também a distância do Bluetooth e também sobre a bateria este modelo que tem 450 mAh de bateria na case e você consegue escutar até 8 horas de música contínua com o modo game desativado com o modo game ativado aproximadamente 6 horas achei muito boa a bateria deste modelo e outro grande destaque na minha opinião é que ele conta com carregamento sem fio na case achei muito top esta função e já sobre a qualidade de som achei que ele tem um som bastante alto potente com bons agudos e com bons graves gostei bastante da qualidade de som deste modelo um som bastante equilibrado com bons graves acho que é um dos melhores fones que eu já testei da marca que conta com uma boa qualidade de som e também no aplicativo QCY este modelo que é compatível com o aplicativo você consegue editar os efeitos de som e também com o modo game você consegue editar o efeito de som eu não sabia que tinha essa função achei bem legal essa função que eu só vi neste fone achei bem legal e é este o lançamento da marca o fone gamer da marca QCY e se você quiser comprar o modelo QCY G1 o fone gamer lançamento da marca olha o preço super ofertas no momento que eu estou gravando esse vídeo custando 178 reais com frete grátis quando eu comprei esse fone ele custava mais de 200 reais agora está com preço muito bom na minha opinião eu vou deixar o link também na descrição do vídeo e aí o que você achou deste vídeo o que você achou destes fones na sua opinião quais desses modelos é melhor qual você prefere qual você acha que é o melhor custo benefício deixa a sua opinião nos comentários não esqueça do seu like também participe nas nossas redes sociais estou vendendo alguns fones bluetooth se você quiser saber mais detalhes me siga lá também e se você quiser comprar qualquer um desses modelos eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo muito obrigado a todos e até o próximo vídeo tchau